Olá amigos, então vamos começar a nossa série nova desenvolvendo fornecedores internacionais. Não só na China, em qualquer parte do mundo você vai poder usar essa lógica, porque vai valer a pena. E se você está começando hoje no nosso canal e ainda não está inscrito, aproveite agora, se inscreva no canal, clique no sininho também para ser avisado dos novos vídeos e toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse. Essa série é sobre desenvolvimento de fornecedores internacionais. Primeira dica que eu queria te dar é essa, busque referências, porque só a pesquisa do Google não é suficiente. Você precisa ter as referências. Como encontrar referências? Com seus bancos, com os forward, os agentes de cargas. Essas pessoas podem dar referência. Um banco principalmente. Inclusive, o Santander é um banco que a gente indica, porque ele tem esse tipo de informação dentro do sistema deles. Quem é correntista pode acessar. Inclusive tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Busque e você vai encontrar. Segunda dica, vá para feiras internacionais. A visita de feiras é importante, porque quando você visita a feira, você vai conhecer pessoalmente esses fornecedores, conhecer os produtos. É uma coisa muito interessante. E se possível, visitar as fábricas. Na China isso é bem viável. Eles oferecem esse tipo de possibilidade. Além da feira, a visita às fábricas vale a pena. Terceira dica, escolha os melhores. Como eu faço isso? Na própria troca de informações que você vai fazer com esse fornecedor, você vai perceber a velocidade, a agilidade. Peça informações técnicas, preços. Porque quando você for oferecer para o seu cliente final aqui, se você não tiver tudo muito competitivo e claro, você vai ficar com fama de caro ou de ineficiente, pouco preciso. Seja um trader profissional. Então a pesquisa inicial também avalia o potencial desse seu fornecedor, de prover informações. Porque a primeira venda é da informação, não é do produto. Então é muito importante, tá certo? E por último, a quarta dica que eu te dou é faça uma boa gestão do processo. A gestão das amostras, a gestão das faturas. Você tem que ter uma boa gestão dos times. Porque se você for eficiente e organizado, o seu cliente aqui vai valorizar e você vai crescer. Essas são as quatro dicas gerais. E você querendo se aprofundar, vá na nossa plataforma, na aceleraexport.com. Lá tem cursos que te ensinam. E recentemente nós lançamos esse curso de negociação. Aqui está o e-book desse curso. Você vai poder fazer esse curso completo. Aprender como negociar através de uma metodologia eficaz e eficiente. Então pessoal, eu vejo você no segundo vídeo dessa série, que vai ser como visitar as feiras. Todo o planejamento. Acompanhe esse vídeo que vai ser muito interessante. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Isso ajuda o desenvolvimento do nosso canal. Um abraço a todos. Eu vejo você no próximo vídeo.